Fruto Resiliente, um projeto da Solidariedad Brasil, apresenta Tira Dúvidas Olá, citricultor e citricultora. Eu sou o Vitor Lacorte. E eu sou o Jaime Dias. Nós atuamos no projeto Fruto Resiliente da Fundação Solidariedad, que colabora para o desenvolvimento sustentável de pequenos citricultores. Bem-vindos a mais um episódio do Tira Dúvidas. No episódio de hoje, vamos responder perguntas que surgiram em uma visita a um produtor parceiro nosso lá de Leme, o seu Mário. A primeira pergunta é referente à análise de solo. Ele gostaria de saber qual é a melhor época para se realizar a análise de solo e se ele pode fazer ela agora, em dezembro. A melhor época para se realizar a amostragem de solo varia entre pomares de sequeiro e pomares irrigados. Em pomares de sequeiro, a melhor época é entre a segunda e a terceira parcelas da adubação. Esse período normalmente é entre janeiro e fevereiro. Já em pomares irrigados, que trabalham com fértil irrigação, a melhor época para coletar sua análise é 60 dias após a última adubação. E o período normalmente é de março a abril. É importante lembrar que é muito necessário respeitar o prazo após a última adubação de solo para a coleta das suas amostras. Então ele é de 30 dias para pomares de sequeiro e de 60 dias para pomares irrigados. Não se esqueça também das boas práticas de amostragem de solo, como número de amostra, separação de áreas homogêneas, profundidade de coleta, identificação das amostras e uso de ferramentas e equipamentos de proteção adequada. A outra dúvida é em relação ao manejo do cancro cítrico. Esse ano, o clima está muito favorável para o desenvolvimento da doença. E o produtor quer saber se ele precisa fazer o manejo da doença, mesmo sem histórico dela na propriedade. A Instrução Normativa nº 37, publicada pelo MAPA, em 6 de setembro de 2016, possibilitou que cada estado definisse seu próprio status fitossanitário em relação ao cancro cítrico. Dessa forma, São Paulo se oficializou como área sob sistema de mitigação de risco, não sendo mais necessário então a erradicação de plantas doentes. Porém, o novo sistema exige que o produtor faça um manejo preventivo da doença mais rigoroso e siga algumas regras para evitar que a doença entre na propriedade. Portanto, é necessário que se faça o manejo preventivo da doença, mesmo que você não a possua na propriedade. Lembrando que o manejo preventivo consiste nas práticas de controle com pulverizações de cobre, manejo integrado da larva minadora, desinfecção de equipamentos e máquinas, uso de quebra-vento, entre outras. Por hoje é isso, mas se você se interessou pelo projeto e quer saber mais um pouco, ou se quiser receber a nossa assistência de maneira gratuita, você pode entrar em contato conosco através do site citrusconnecta.org.br. Lá também você vai encontrar todos os materiais do projeto, como os vídeos, cartilhas e os outros episódios do Tira Dúvidas. Isso mesmo! Na nossa aba no Citrus Conecta tem inclusive um link direto para entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde compartilhamos informações exclusivas. Na descrição desse episódio no YouTube também tem todas as informações necessárias. Participe! Bom trabalho e até a próxima! Tira Dúvidas! Projeto Fruto Resiliente, fortalecendo a produção sustentável de laranja. Uma iniciativa Solidaridad Brasil!